Oi, gente! Eu sou a Jéssica Guedes e antes de entrar no assunto de hoje, quero fazer um convite muito especial. Agora nós temos um aplicativo na Play Store com técnicas de lei da atração, vídeos, artigos, meditações e muito mais. Link na descrição. Quando eu fiz 18 anos, isso eu conto no meu livro. Exatamente. Porque a gente também tem que falar dele. É. O meu livro conta a minha história de vida e dentro da minha história de vida tem um método que chama Basta Sentir. Que nada mais é do que o que eu acredito, que está relacionado à lei da atração. Tudo que a gente pensa... Mano, eu uso isso muito. Desde os meus 15 anos... A gente tem um poder muito grande e a gente não usa, sabe? Tem muita gente que não usa. Muita gente acha que isso é besteira, eu fico muito triste, cara. O poder está só dentro da gente. E aí... Então eu conto dentro da minha história de vida, várias passagens onde a lei da atração... O meu pensamento, a força do sentir fez sentido e o universo me deu mais do mesmo, né? Que o universo faz isso. Ele te dá mais do mesmo. Que você pensa o que você emana e é o que você vai ter de volta. Então eu dou vários exemplos. E dentro disso tudo, também uma busca pela inteligência emocional, pela expansão de consciência, sabe? Cara, que legal, mano. É, aí eu vou falando disso tudo. Mas aí, quando eu fiz 18 anos, só que eu não sabia, era uma coisa que não foi passada para mim. Eu nasci com isso e buscando por isso, sabe? Não sei de onde. Nasci assim. E agora na pandemia, eu falei, gente, eu tenho uma coisa que as minhas amigas sempre falaram assim. A Mariana é meio bruxa, a Mariana fala as coisas, passa uma semana e o negócio acontece. Ô, Mítico, eu estou me identificando. Aquela que está contando, parece que você está falando dele. É, eu também sou. O pessoal fica chamando ele de pajé. É, mas é. O bagulho é louco. E pior que eu, né? Pior não, né? Que bom. Isso. Que acontece, tudo acontece. Então, quando eu fiz 18 anos, acabei lá o terceiro ano, né? Do segundo grau, tinha que fazer uma faculdade. O que é que eu vou fazer? Falei, gente, eu não me imagino agora fazendo uma faculdade. Eu sou artista. Eu quero fazer teatro. Não vou fazer arquitetura. Não vou. Eu quero fazer... Por mais que eu goste muito de estudar. Então, eu gosto de ler muito sobre história do mundo, história do Brasil. Gosto de psicanálise. Eu gosto de várias coisas. Mas que assim, a minha essência é artista, sabe? Cantora, atriz. Enfim. Eu fiz 18 anos. Minha mãe, o que você vai fazer? Falei, eu quero mudar para o Rio. Ah, assim. É, eu passei minha vida inteira esperando fazer 18 para mudar para o Rio. O Rio de Janeiro sempre foi visto como um lugar muito artístico, né? É. Aí você tem a emissora, você tem a Globo. Aí as escolas de teatro. Muitos artistas lá. Tá todo mundo lá, os artistas lá. Ainda mais nessa época. Daqui a pouco. Isso faz 20 anos. Daqui dois anos, isso vai fazer 20 anos. Tem noção? Nossa senhora, eu tô velha. Tá nada. Me deu até uma canseira. Dá um remédio. Dá um remédio. Dá um remédio, eu não tô legal. E aí, enfim. O que você vai fazer? Como você vai para o Rio? Não tem como você mudar para o Rio. Tenho a minha tia no Rio, mas a gente não tinha muito contato. Era a única pessoa que até então eu conhecia no Rio, que é a irmã do meu pai, a Tia Naida, mas a Tia Naida, eu encontrava com ela uma vez no ano. Então não tinha, sabe, para falar, oi tia, tô mudando para ir. Não dava, sabe? Não tinha como eu fazer isso. E ela nem me conhecia muito. Ela era minha madrinha, ela é minha madrinha, mas não tinha uma intimidade assim, entendeu? Então não tinha possibilidade de ir para o Rio. Não tinha dinheiro, não tinha com quem morar. Não tinha nada. Não tinha nada. É só a vontade. É só a vontade. A vontade existia. Eu falei, vai acontecer. Aí minha mãe, não, Mariana, você precisa ter um plano B. Muda para Uberlândia. Lá tem a casa da fulana, que é uma república, que é a sua vizinha, sua amiga da vida inteira. Vamos procurar. De repente você faz uma escola de teatro em Uberlândia ou não. Eu vou mudar para o Rio de Janeiro. Vou fazer a escola de teatro lá e eu vou me tornar uma pessoa conhecida. E eu vou trabalhar com o que eu gosto. Isso vai acontecer. Aí minha mãe, mas não sei qual. Eu falei, tem, calma, vai acontecer. Sua mãe devia estar, tipo assim, que menina doida. Ninguém tira isso da cabeça da menina, Mariana. Deixa ela. O pior é que eu consegui as coisas todas. Então a minha mãe me falou, vamos entregar para Deus. Ela, tá bom, mas já vamos pensando. Tá no Uberlândia, vai pensar no Uberlândia. Deixa isso aí. As férias estão acabando, vai pensar no Uberlândia. Aí, meu pai nessa época era instrutor de voo livre. Voo livre mesmo, parapente. Ah, que isso. É, meu pai era instrutor de voo livre. Nossa, seu pai é muito foda. E meu pai que levou o esporte para Araxá. Então Araxá tinha campeonato brasileiro de voo livre, sabe. Lá tem um do, chamou Horizonte Perdido, tem uns lugares mais legais assim para competir e tal. E aí, para saltar, e aí, um belo dia, duas semanas depois disso, que eu tive essa conversa com a minha mãe. A gente ainda estava de férias, férias de janeiro. Toca o interfone, eu vou abrir. Era um aluno do meu pai, o Diogo, que era mais ou menos da minha idade. E ele era namorado de uma amiga minha, de uma conhecida minha. Aí o Diogo falou, Mari, eu vim entregar um equipamento para o seu pai, que eu não vou mais fazer aula. Aí eu, mas por que? Ele falou, porque eu vou mudar, eu vou para o Rio de Janeiro. Aí eu, o que você vai fazer lá? Isso no portão aqui, ó. O que você vai fazer lá? Aí ele, eu vou fazer teatro. Falei, entra aqui que eu vou com você, vem conversar com minha mãe. É sério? É sério. Aí ele, como assim você vai comigo? Eu falei, eu vou com você. Que dia que você vai? Ele, amanhã. Eu falei, eu vou com você. Vem cá, vamos sentar. Mãe, o Diogo está indo para o Rio de Janeiro amanhã. Ela falou, que Diogo? Pera, me apresenta o Diogo primeiro. Aí a minha mãe. Parece até mentira. Parece filme, história de filme, né? Aí a minha mãe. Tá, como? Eu empolgada. E minha mãe sentada no sofá. E o Diogo não entendendo nada. Só vim entregar os coisas aqui. É, só vim entregar o equipamento. Do nada, arrumei uma vizinha. Aí eu falei, Diogo, onde você vai ficar? Vou ficar na casa da Andressa, que é minha cunhada. Mas eu vou ficar lá por uma semana até arrumar um lugar. Um lugar definitivo. Onde você vai estudar? Vou estudar num negócio de teatro e tal. Já estou matriculado. Falei, tá bom, liga para a Andressa, vê se eu posso ficar lá. Não, Mariana, não me cabe lá. Você conhecia essa Andressa? Não. Não, não me cabe lá. Ele falou, não me cabe, eu vou ficar no sofá. Ela está fazendo isso por mim, porque ela é minha cunhada, ela é irmã da Cris e tal. E eu vou ficar lá uma semana só. Aí eu falei, liga para ela, vê. Não, Mariana, são dois quartos a casa. Uma beliche em cada quarto. Já tem duas pessoas em cada quarto, dividindo a beliche. Aí eu falei, liga para ela, liga para ela, porque vai ter um lugar para mim. Aí ele pegou o telefone fixo, eu não tinha nem celular nessa época. Pegou o telefone fixo, ligou para ela. Aí ela falou, ah, Mariana, da Adriana, do Alonso, sei. Porque eu era coincidinha na cidade, porque eu cantava. Aí ela falou assim, pode falar para a Mariana vir, porque a menina que ia mudar para cá não vai vir mais. Nossa. Aí eu. Falei para você ligar? Fui fazer a minha mala, fui viajar no dia seguinte. Ah, que isso. Você foi mesmo no outro dia. A minha mala, eu não tinha mala. Eram dois sacos de lixo, com a meia dúzia de roupa que eu tinha. E os meus três pares de sapato. Calma aí, e a sua mãe? E a minha mãe lá vendo eu fazer. Ela falou assim, Mariana, calma. Não, eu era muito ajuizada, gente. Ah, então ela não... Eu sempre fui muito ajuizada. Então ela não chegou a tipo assim. E os meus pais desajuizados. Eu era muito ajuizada. Ela tinha muita confiança em você. É, sim. E eles acreditavam muito em mim. Sempre acreditaram muito em mim. E aí, eu tinha um saco lá de lixo, onde eu coloquei isso. E no outro saco, a minha mãe encheu de vasilha de Tupperware. Aí eu, mãe, que questão de vasilha de Tupperware? Ela falou, não. Todo lugar é bem-vindo. A vasilha de plástico. Se você for chegar em uma casa nova, você vai morar lá, você vai ver o tanto que você vai ser bem-recebida por conta das suas vasilhas de plástico, que nunca é demais. Então eu tinha isso. Era o meu carregamento, entendeu? Eu botei no carro do Diogo, fomos embora, paramos na Aparecida do Norte. Não, e o Diogo falou assim... E tava entendendo? Tava nada. Ele adorou, porque nós somos de carro. A companhia, né? A companhia. A companhia, né? A companhia, né? Aí eu cheguei, eu fui me matricular na sala dele. Então, era uma pessoa de Araxá, todo mundo conhecido, né? E aí mudei pra casa lá das meninas. Você parou em Aparecida do Norte? Pra rezar. Pra pedir pra Nossa Senhora iluminar. Que da hora, mano. Que da hora. E demorou quanto tempo? Você chegou lá, você ficou uma semana. Quanto tempo na casa da Andressa? Da Andressa. Aí eu fiquei três meses morando lá nessa república. Só uma semana, só pra ver o que acontece. Aí chegou com as vasilhas, ganhou mais uma semana. Ganhou mais uma semana. Não, mas aí deu tudo certo. As meninas amam as meninas. Só que a menina que dividia beliche comigo não gostava de mim. Aí um dia ela falou, Mariana, eu odeio você. Nossa, na sua cara. Ela convocou uma reunião da república. A gente achou que alguém tinha comido o miojo dela, né? Que as brigas eram por conta disso. Quem abre o meu bolacha, entendeu? Aí ela falou assim, eu odeio você. Eu odeio a sua felicidade. Eu odeio seus causos de Araxá. Aí eu odeio quando você canta. Mano. Aí eu... Ah, então não tinha um motivo concreto. Ela só odiava o seu jeito de ser. Aí eu falei, mas eu adoro você. Nossa. E eu gostava dela. Nunca tinha reparado isso. Nossa. E aí eu falei, eu não fico aqui mais nem um minuto. E eu tenho amizade até hoje com as outras meninas. Mas era ela que dividia o quarto comigo, né? Nossa. E aí eu fiquei super chateada, fiquei arrasada. Liguei pra minha tia e falei, me resgata. E aí eu fui pra casa dessa minha tia, Naida, de Roberto e o Gabriel. Um apartamento, isso na Tijuca. E aí eu falei, tia, deixa eu ficar aqui com vocês. Ela, lógico e tal. Falei, até amanhã eu vou pra escola. Vou ver se alguém quer dividir. Vou ver. Só que eu não tinha, gente, eu não tinha um real. Vocês não têm noção. Era tão louco porque várias vezes a minha turma de teatro fez churrasco. E o churrasco era 10 reais. E eu não fui. Porque eu não tinha 10 reais. Não tinha 10 reais. E aí a minha mãe começou a mandar bombom. Meu vizinho fazia bombom. A minha mãe mandava bombom pro Rio. Eu vendia em média 300 trufas por semana. Eu carregava uma térmica com trufa de chocolate. Eu vendia em tudo quanto é lugar. Por exemplo, se eu tivesse aqui agora, eu ia estar aqui. Oi, gente, eu vendo trufa. Eu sou mineira. Minha trufa é da minha cidade. Vocês querem? Tudo quanto é lugar. Ponto de táxi, shopping, tudo. Você era uma boa vendedora. É, eu queria, eu precisava me virar, sabe? Então eu fazia isso. Nesse meio tempo, você já estava se adaptando ao Rio de Janeiro? Você estava gostando? Não, não estava gostando de nada. Porque era tudo muito difícil. Não tinha dinheiro pra nada. Às vezes eu não tinha dinheiro pra segunda condução do dia. Eu pedia carona no ônibus. Entendeu? E aí eu morei durante dois anos no quartinho da lavanderia da casa da minha tia. Era o meu quarto. Ela foi só pra ficar rápido. Ele não era do tamanho dessa mesa. Não era do tamanho dessa mesa. O apartamento tem 80 metros quadrados. O quartinho era só cama. O quartinho era minha cama. Era só a minha cama. E aí quando eu vi aquele quarto na lavanderia, eu falei, ah, o que que eu vou, que eu vou ficar, tia, deixa esse quarto ser meu. Ela, você tá louca de jeito nenhum. Eu falei, por favor. Aí eu arrumei ele todo bonitinho. Ganhei dois quadrinhos. Botei os quadrinhos assim. Comprei... Nossa, eu amava o meu quarto. Eu tinha uma porta que era tipo isso daqui. Tipo isso daqui mesmo, ó. Com as prateleiras. Onde eu colocava minhas roupas e meus três pares de sapato. E eu tava ali feliz da vida. Muito feliz. Então eu tinha... Deu uma melhorada ali na situação. Eu tinha o apoio da minha família. Eu tinha a comidinha ali da minha tia, sabe. Eu tinha esse contato familiar. E as coisas eram muito difíceis. E me... Era... Foi muito louco assim. Mas eu tinha tanta certeza de que ia acontecer. Eu não tinha dúvida. De determinadas. Você aceitava algumas merdas que aconteciam. Não, mas aconteceram 500 mil coisas. 500 mil coisas. Porque às vezes não bastava a pessoa, sei lá, que eu tava pedindo um emprego. Ou que eu ia pedir uma chance numa agência. Outro dia até fiz um vídeo falando disso. Escrevi um texto, quer dizer. Falando disso. De um episódio. É... Não bastava a pessoa falar assim. Não, não dá pra você vir. A gente não quer que você trabalhe aqui. Tinha uma humilhação, sabe. Por trás. E o que eu sempre busquei fazer da minha vida? E pensar. É... Poxa, isso aqui vai virar história. Uma hora isso aqui eu vou contar como história. Então vou dar uma choradinha aqui. Mas já vou dar risada dessa situação. Você foi forte, hein. Porque isso faz parte da minha vida. Faz parte da minha história de vida. Então eu... Tudo na minha vida eu levo assim. Tudo, tudo, tudo. É... Quando eu vou conversar com as minhas amigas. E elas falam. Ai, tô passando por isso. Eu... Tá bom. Qual é a solução? Ah, não sei. Não. Tem uma solução. E você tem duas opções. Ou dar risada disso. E resolver. Ou continuar reclamando. Procrastinar. É. A decisão é sua. E você vai arcar com as consequências das suas decisões. Então assim... Eu sempre pensei dessa forma. Vamos lá. Acabou isso aqui. Passei por isso. Próximo. Volta. Vem embora. Você não precisa passar por isso. E aí eu vendia os bombons. Eu vendia a bijuteria. Eu... Eu panfletava no centro da cidade. Meu Deus. Você não parava. Não. Panfletava no centro da cidade. Pra um monte de lojas. Pra ganhar 40 reais por dia. Não. E garanto pra sua mãe. Você nem falava toda a situação. Pra ela não se desesperar e te buscar. Não. Eu falava. Falava? Falava e eu dava risada. Eu... Gente, você acredita que hoje... Eu tô morta com farofa. Eu panfletei naquela canseira daquele centro. Durante seis horas. Pra ganhar 40 reais. Eu tô feliz da vida. Porque 40 reais. Eu falava... 40 reais pra panfletar. Quatro churrascos. É. Vou... Quatro churrascos. É verdade. Era assim. Então, eu sempre levei as coisas... Tentei levar com leveza. Sabe? É... Fazer do limão uma limonada. O que que isso vai me gerar de aprendizado? De crescimento? Então, eu sempre levei pra esse lado. E aí, depois de quatro anos. Depois de fazer mil e quinhentos testes. Panfletar muito. De vender muito bombom. Eu passei no teste da malhação. Malhação. Sempre, sempre, sempre. O meu pensamento era inteiro. Malhação. Vou fazer malhação. Vou fazer malhação. Vou começar na malhação. Então, eu fiz quinhentos testes. Pra malhação. Pra outras novelas. Pra tudo. Pra um monte de outras emissoras. De teatro. Pra tudo. Eu fazia muito teste. Tudo quanto é propaganda. Comercial. Pegava nada. Fazia nada. Não passava em nada. Nada. Uma vez eu fiz teste pra ser elenco de apoio. Não passei. Eu falei, gente, eu devo ser ruim demais. O que faz o elenco de apoio? Não, o elenco de apoio é a figuração. É o que tá atrás, passando. Mas tem fala. O elenco de apoio tem que ter DRT. Ah, tá. Que é o registro, né? Porque imagina ela. Caramba, eu não tô boa pra aparecer no meu ombro. Ah, então... É, mas é. Mas eu não passei. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí fiz teste pra ser cantora do programa do Faustão. Da banda do Faustão. Também não passei. Passava em nada. Então, tudo isso eu falava, nossa, mas é a minha história. Aí, o que que eu pensava? Eu falava, gente, a hora que eu conseguir vai ser tão legal. Porque eu não consigo nada. Então, a hora que eu conseguir vai ser muito legal. Você sempre vê no lado bom. É, eu sempre vê no lado bom. Aí apareceu esse teste, foi que ano? 2007, 2008. E aí, como é que foi? Você passou de primeira? Foi fácil? Foi tranquilo? Como é que foi? Não, aí eu tava pra desistir mesmo. Tem muita curiosidade como é que é esse teste. Aí eu falei, então, agora ou eu passo isso aqui, ou eu vou mudar pra Goiânia. Porque eu tenho... Minhas primas moram em Goiânia. Goiânia é um lugar que eu sempre frequentei, desde minha adolescência. E aí, eu tinha ido pra lá. Aí eu passei uma temporada de férias lá e foi muito legal. E eu falei, eu não vou ficar sofrendo no Rio, quase não tenho amigo. Eu vou mudar pra Goiânia, eu vou fazer outra coisa. Eu vou cantar aqui nos barzinhos, sabe? E é isso, vou tentar um outro caminho. Mas eu vou voltar pro Rio e falei pras meninas, vou ficar mais seis meses no Rio. Se nada acontecer, eu vou mudar pra Goiânia. Tanto é que elas foram, as minhas primas foram as primeiras a receber minha ligação. Quando eu falei, gente, eu não vou mudar pra Goiânia. Aí elas, ai, por que? Eu falei, porque eu passei no teste da malhação. Ai, foi uma coisa. Elas gritavam e choravam. Minha mãe desmaia. Depois de quanto tempo você soube que tinha sido admitida? Uma semana. Então você ficou num terror, assim, tipo... O quê? Eterno. Chegava o Natal, mas não chegava a ser uma ligação. E aí... Mas você saiu com esperança? Ou você saiu mais uma vez, tipo assim? Não. Mais uma vez, nada. Eu saí com a certeza de que era a hora, sabe? Eu saí com essa certeza. E aí eu comecei a usar tudo que eu falo aqui. Então eu comecei a viver a minha vida como se aquilo fosse uma verdade. Então, o que é que eu falo? Que o universo, ele não entende tempo. Então você precisa... Você não pode pedir. Ah, eu desejo isso. Você tem que viver como se você já tivesse conquistado. Então eu comecei a viver. E aí no livro eu falo passo a passo disso. Como você condiciona a sua mente a pensar dessa forma, entendeu? E a viver dessa forma. Então eu vivia o meu dia a dia como se eu tivesse uma alhação. Matriz pica já. Então eu atendi o telefone, que eu chamava de mudinho, porque ele não tocava. E aí eu comecei todo o processo. Então eu atendia e eu falava, oi, sim, a Mariana. Eu passei e eu sentia toda aquela... Não, eu fazia isso de frente pro espelho. E eu fazia isso dentro do ônibus. E eu fazia isso andando na rua. Eu passei. E toda a sensação, porque você tem que sentir aquilo. Você tem que sentir a emoção. Então eu chorava, eu fazia cena pra mim mesma. Ah, que isso. Sério, eu faço isso até hoje com tudo da minha vida. Tudo que eu quero, gente. Então os atores, atrizes, assim, é um pouquinho doido, né? Tem que ser um pouquinho doido. Não, eu não... Todo mundo tem um pouquinho de loucura. Eu uso isso também, mano. Você fica falando assim... Fico. E aí, Barack Obama, tá da hora? Eu faço isso com o Tipen, por exemplo. É um rap da gringa que eu quero falar. Eu já me imagino entrevistando ele. É isso. Hey, bro. Nice to meet you. Ele vai entender. Mas, por exemplo, sei lá, eu tenho um carro dos meus sonhos que eu tenho hoje. Aí, há tantos anos atrás, eu entrei num carro. Ah, isso eu já fiz. Aí o dono ficava olhando assim. Aí meus amigos, olha ele tonto. E eu dentro do carro, tipo, mano... É meu. Vou ligar aqui. Posso botar o Bluetooth aqui? Aí pode? Ah, não sei não. Eu já fiz isso 500 vezes. Aí eu dirigindo assim, aí passava a mão no volante. Esse carro um dia vai ser meu, mano. Gente, tudo... E conseguir o carro? Consegui. É isso. É muito louco isso. Eu virei embaixadora da Jaguar. A única embaixadora da Jaguar mundial. Ai, lindo. Eu tava vendendo bombom na porta da concessionária da Jaguar no Rio de Janeiro. Entrei. Fiquei encantada com o carro. Entrei no carro. Os vendedores nos trataram super bem. Vim de trufa pra eles. E aí, eu falei assim, eu tinha 19 anos. Eu falei assim, eu vou ter esse carro um dia. Qual que era? Não, nem sei. Eu cheguei em casa... Jaguar. Eu cheguei em casa e falei assim, pai, conheci um carro que chama Jaguar. Aí meu pai, o sonho do seu avô é andar num carro, num Jaguar. Aí meu pai me explicou. Não é um carro que chama Jaguar. É uma marca e tal. Falei, nossa, eu nunca vi nada mais lindo na vida. Essa minha tia tava comigo nesse dia. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tive a sensação, eu senti e eu tive a certeza de que aquilo ia acontecer. Aí os anos passaram e tal. Eu tinha 19 anos. Quando eu me mudei pra São Paulo, há 7 anos, mais ou menos assim que eu me mudei, uns dois anos depois, meu pai me liga. Meu pai foi meu empresário anos. Durante anos. Meu pai me liga e fala assim, Mariana, você tem uma reunião amanhã? Você não tem noção com quem? Aí eu com quem? Aí ele falou, com o presidente da Jaguar. Caralho. Falei, você poderia ser qualquer outra marca, vocês concordam com mim? Sim, pô. Ele falou, eles querem te fazer reunião, te entrevistar pra ver se você está apta para ser embaixadora da marca. Eu falei, não, eu já sou, sou eu, você pode ter certeza. Aí ele falou, e se você for, você ganha um Jaguar. Você tem um Jaguar. Falei, sou eu. Aí eu cheguei e contei isso. Nossa. Eu fui, era pra ser 6 meses, eu fiquei 2 anos na frente da marca. Que isso. Fazendo o mundo inteiro, representando a Jaguar. Mas você... E tinha meu Jaguar. Mas você falava de carro nas suas redes sociais? Por que a Jaguar te procurou? Isso é foda. Não. Porque isso é outra coisa também que faz parte. O seu desejo, ele tem que estar claro pra você. Você não pode colocar... Você não pode construir o caminho pra que aquele desejo se realize e você não pode contar pras pessoas. É seu. Entendeu? Você não pode fazer com que essa energia saia de você. Ela... Não. Para os outros. Entendeu? Aquilo é seu. Você tem que se apropriar até que se realize. Você não pode colocar um tempo pra realizar e nem um caminho. Ah, quero comprar um apartamento. Mas para comprar um apartamento eu preciso vender a minha moto. Você não pode fazer esse caminho. Você tem que imaginar que você mora no apartamento. Então você tem que viver como se você morasse no apartamento. Isso é física quântica, gente. E a gente não usa. A gente usa muito pouco da nossa capacidade cerebral. Muito pouco. A gente tem um poder muito grande. É todo mundo, né? Não sou eu, não. É todo mundo. Sim. Tem tanto caso, tanta coisa assim. A Jaguar foi uma coisa. A história da geladeira lá de casa e do fogão é outra, sabe? Que é bizarra. É uma marca... O que acontece aí? Ó, quando eu tava panfletando no centro, eu panfletei no centro da cidade por uma marca de roupa feminina. Vou falar, se quiser. Não tem problema nenhum. Eu nem sei se tem mais essa marca Mercato. Eu carregava assim, essas, como é que fala? Tipo essas revistas, né? Tipo catálogo. Um catálogo. Então eu ficava lá com aquele monte de catálogo na mão, panfletando o dia inteiro de sete da manhã às quatro da tarde. E aí, eu olhava praquilo, eu falava, eu imaginava o meu rosto ali. Eu falava, sou eu aqui. Eu vou fazer. Então eu entregava pras pessoas, às vezes falando assim, o meu catálogo, a minha campanha. Ninguém entendia nada. Tá passando. Nem olhava na minha cara. Nem olhava na cara. Oi, olha a minha campanha. Minha campanha. Assim, olha aí, eu dar outro propaganda. É a Cláudia Reck. É, era isso. Era tipo isso. Era a Sabrina Sato, sabe? Eu tava ali. E eu assim, um dia serei eu. E aí eu fui fazer o evento pra entregar o brinde lá da Mercato. Foi uma semana de evento, de lançamento de coleção. E aí tava a artista da capa lá e eu entregando o brinde. Ela no palco e eu entregando o brinde. E eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. E um ano depois, quando eu tava panfletando, foi quando eu recebi a notícia que eu passei no teste da malhação. Eu tava panfletando pra essa loja. E aí, um ano depois, eu fui contratada pra fazer a campanha da Mercato. Eu estava no catálogo. E quando eu subi no palco pra fazer o evento, eu falei, então, ano passado. Meninas, vocês que estão entregando os brindes, nunca desistam dos seus sonhos. Nunca, porque ano passado eu estava no lugar de vocês. E hoje eu tô aqui onde eu imaginei que eu estaria. Então, com força total, saiba o que você quer. E não deixe ninguém te dizer o contrário. Vai no seu caminho. E aí, ninguém sabia disso na Mercato. Aí, falei, isso já aconteceu com outras marcas, sabe? Aí, a própria Jaguar. É tudo, tudo na minha vida é desse jeito, é dessa forma. Tudo, tudo, tudo. É engraçado, quando você fala isso, tem muita gente que dá risada. Fala, mano, você é besteira, é doidinha, ela tá doida. Mas, tipo assim, eu passei por isso, não vou contar a minha parada. Mas, por exemplo, quando eu mudei pra São Paulo, eu mudei num barraco. Eu morava num barraco de plástico. E aí, eu criei um canal e eu falei assim, rapaziada, ó, eu sou merda, sou fudido, moro aqui nesse barraco, mas eu vou colocar cinco metas aqui na parede e eu tenho um... eu dei tempo. Em um ano, eu vou cumprindo essas metas aqui e vocês vão acompanhar. Eu não tenho nada a oferecer, eu só sou louco e vou viver aí. Aí, tava lá, tipo, apartamento, carro, sei lá o que, sei lá o que. E aí, a galera foi se interessando, mas eu sabia, mas eu sentia que muita gente nessa época me assistia, tipo, mano, olha esse cara, mano, com rato, barraco, o que é esse cara? Só que na minha mente era, tipo assim, mano, logo eu vou estar numa mansão, mano. Sim. Logo eu vou estar com meus carros muito loucos, a minha mansão, isso aqui é só uma fase. Então, às vezes, as pessoas que iam nesse barraco, ele já colou naquela época, as pessoas chegavam e falavam, mano, você mora aqui? Eu falei, é só um tempo, é só um período. Então, eu levava essa vida, que a galera não entendia, mas pra mim eu levava num ritmo diferente. As pessoas me zombavam, as pessoas que tentavam me ridicularizar por eu estar naquele barraco, mas eu sempre falava assim, mano, relaxa, isso aqui é temporário. Eu não quero morar aqui, eu não nasci pra morar aqui, eu só tô aqui porque eu preciso passar por isso pra eu chegar onde eu quero chegar. Então, tipo assim, quando eu descobri a lei da atração, quando eu vi o segredo, eu vi as coisas, eu fiquei fascinado, eu falei assim, mano, peraí, é isso? E aí, às vezes, eu tento falar isso pra alguns amigos e eu vejo que eles ficam tipo assim, mano, isso não existe. Eu tô numa pegada meio que tentando entender mais o lado científico disso. Porque quando a gente fala da lei da atração, quem não entende, já torce assim, não sabe que isso é real. Então, eu tô começando a pesquisar mais o lado científico, porque eu com 15 anos, eu falei com 30, eu vou estar milionário, eu vou estar foda, eu vou estar isso, isso, isso e isso. E essa semana eu conversei com Deus, eu falei, caralho, você me deu tudo o que eu quis, velho. E agora, perdi o sentido, vamos dizer assim, então vamos criar novas metas. Mas só que com as novas metas, eu tô buscando também entender o lado científico, pra eu poder explicar pras pessoas de uma forma mais concreta, não só de... Não, se você... o poder da sua mente é forte. E outra, você não deve explicar só pra ninguém. Não, não é que eu quero explicar, eu quero mostrar. Mas você quer entender, né? Entendeu? Eu quero entender e mostrar pras pessoas que isso realmente é fato. Cara, se você focar na sua vida, se você sonhar, se você... Sabe, às vezes eu acho que as pessoas perdem muito tempo, é preocupado com a vida dos outros. Ai, fulano fez isso, ai, fulano fez aquilo. E a gente perde muito tempo com isso. Se a gente focar em nós, esquece... Mas é, está tudo dentro da gente, né? Focando a solução. É, e está tudo dentro da gente. É isso que eu sempre falo, assim, é dessa forma que eu penso, que eu vivo. É, todos os sentimentos estão dentro de mim. A minha evolução, ela é individual. Se eu olho a sua conquista, eu estou olhando dentro do seu caminho. O seu caminho é seu, ele te pertence, ele não me pertence. Então eu tenho que olhar pro meu. Mas a maioria das pessoas, elas têm medo de... De querer algo... É... E de se entregar a esse sentimento pelo medo da frustração. Então você não se permite desejar, porque você tem medo de se frustrar. Sim. Entendeu? Então você fala assim, pra que que eu vou sonhar se não vai dar certo mesmo? Você não se permite nem sonhar. Eu conheço, e eu faço esse trabalho com pessoas da minha família, com os meus amigos. Muita gente me procura no Instagram, por direct. Aí eu leio ali, eu falo, não, eu quero fazer um trabalho com essa pessoa aqui, sabe? E não é só de coisa material. É pra tudo. Até porque se você não busca inteligência emocional, se você não busca se compreender, compreender a vida, não adianta. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode realizar tudo o que você quer. Você pode ganhar na mega cena que você não vai se sentir bem. Você não vai se sentir completo e realizado. Não é sobre isso. A gente precisa primeiramente buscar compreensão. Você demorou pra ter essa consciência? Não sabia. Não sei porquê. Mas isso é uma busca minha. Eu sempre quis ser desse jeito. Eu sempre quis entender as coisas. Eu sempre me perguntei, questionei muito e fui atrás desse pensamento positivo. Eu não quero ser a pessoa que passa por uma coisa hoje e fica se lamentando e fica reclamando. A vida é muito curta e é muito rápida. Eu vou passar o meu dia olhando pra chuva e falando, poxa, choveu. Eu não. Eu vou lá e vou tomar um banho de chuva, sabe? Ontem mesmo, falando de chuva, ontem choveu a beça aqui em São Paulo. Catei a bicicleta. Eu vi que ia chover. Eu fui andar de bicicleta. Aí minha amiga que estava lá em casa falou, Mariana, vai chover. Eu falei, então é a hora agora. Vamos andar de bicicleta pra gente tomar chuva. Sabe? Então é a maneira que você decide olhar pra vida. Qual é a forma que você decide? Qual é a sua opção? Entendeu? Então eu vejo pra esse lado. Eu falei, pronto, eu vou ficar em casa. Vou fazer o quê? Aí eu falei, preciso produzir alguma coisa. Então eu vou escrever um livro. Que agora eu vou ter tempo pra escrever o livro que eu sempre quis escrever. E vou estudar piano. Nossa. E deu bom os dois? Deu. Deu. Piano acho muito bonito, mano. Que? E deve ser muito difícil tocar piano. É difícil, não é fácil, não. Eu falei isso com o parado, estátua me olhando. Não, eu estava pensando na verdade. Deve ser muito difícil. Fiquei muito interessado. Mariana, uma curiosidade que eu tenho. Nesse meio tempo que você estava só em busca da atuação. Atuar, atuar lá no Rio de Janeiro e conseguir uma alhação. E cantar? Você ainda tinha na sua cabeça, tipo assim... Ou não? Você meio que deu uma desencanada naquela época? Não, eu sempre cantei. Eu cheguei no Rio. Primeira semana de teatro. Eu cheguei na minha sala e falei, gente, quem toca aqui violão? Ninguém. Falei, vocês conhecem alguém que toque? Um músico legal, bacana? Conheço, tem um amigo que toca. Então, me dá o telefone dele. Na primeira semana eu montei um trio. E já comecei... Aí levei um disco, um CD, que falava demo, né? E entreguei em todos os kiosks da Lagoa. Falei, oi, contrata o meu show aqui, eu faço um triozinho. Então você andava com o catálogo, os bombom e a demo. Sim. Contra o lugar. Bati na porta do som livre. Aí a secretária, oi, você tem horário com quem? Falei com ninguém. Tem alguém aí pra eu falar, pra eu mostrar eu cantando? A menina... Mas quem? Eu espero alguém aí. Fiquei umas três horas esperando alguém me atender. E foi atendida? Fui, pelo presidente da som livre, Marcelo. Até hoje eu lembro disso. Sentei com eles, bati papo, contei minha vida deles. Mariana, então, agora a gente não tá... Eles foram super legais. Agora a gente não tá aberto pra artista novo e tal, mas tenho certeza que nós vamos... A gente vai te encontrar daqui a pouco. E aí, sei lá, dois, três anos depois, eu tava na Malhação. E aí a som livre foi a distribuidora do meu primeiro disco. Então eu sempre cantei, eu sempre fiz show. A minha percepção... E aí, sei lá, dois, três anos depois.